Essa é a primeira, essa é a primeira Maria, por socorro, com as pernas torneadas Pela madeira do morro Ela vai pro baile funk, de shotinhos, top e go É a fruta, é galinha, vai pra moda, é cachorro Maria, por socorro, com as pernas torneadas Pela madeira do morro Ela vai pro baile funk, de shotinhos, top e go É a fruta, é galinha, vai pra moda, é cachorro E no baile, só dá ela, só dá ela Já foi mista, uma unidade na favela Hoje sonha em morar no lugar Mas a cachorro não deixa A gata se queixa Maria, por socorro, com as pernas torneadas Pela madeira do morro Ela vai pro baile funk, de shotinhos, top e go É a fruta, é galinha, vai pra moda, é cachorro É a fruta, é galinha, vai pra moda, é cachorro É a fruta, é galinha, vai pra moda, é cachorro Quer fazer de novo? É isso, senhor! Os caras... Ah, os caras!